Alô meu Nordeste, alô meu Brasil, essa é pra quem sabe amar Oi, bom dia sou eu, quero um beijo, eu sei, pra meu dia alegrar e te amar Oi, de novo sou eu, trago um beijo meu, pra você se lembrar que fui eu O dono do beijo da noite passada, que roubou teus pensamentos na madrugada Lembrar mais uma vez de nós dois abraçados Deitados na cama, aos beijos e amados Lembrar mais uma vez de nós dois abraçados Deitados na cama, aos beijos e amados Oi, bom dia sou eu, quero um beijo, eu sei, pra meu dia alegrar e te amar Oi, de novo sou eu, trago um beijo meu, pra você se lembrar que fui eu O dono do beijo da noite passada, que roubou teus pensamentos na madrugada Lembrar mais uma vez de nós dois abraçados Deitados na cama, aos beijos e amados Lembrar mais uma vez de nós dois abraçados Deitados na cama, aos beijos e amados Lembrar mais uma vez de nós dois abraçados Lembrar mais uma vez de nós dois abraçados Lembrar mais uma vez de nós dois abraçados Lembrar mais uma vez de nós dois abraçados